Em qualquer lugar do mundo Na Suíça, na Manhã, na Bélgica e no André Na França ou no Canadá Português de coração, orgulho de uma nação Que não queres estupar Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste rio Deixou ele o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma aldeia Desde que te foste embora Quando estás sozinha, chora Vem, sondeio, volta-lhe um dia E hoje chora distante Canta, canta, passarinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Boa noite. 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 Boa noite.